Conheça o novo processador Osten com exclusiva tecnologia Up & Down. Esta nova tecnologia permite que a lâmina de corte suva e desça durante o processamento, triturando totalmente os alimentos e duas vezes mais rápido. Também possui um painel touch com funções fáceis de manuseio. É possível escolher dois modos, contínuo e intermitente. Contém uma dupla trava, na tampa e na base que garantem total segurança. E para ficar ainda melhor, conte com a facilidade para desmontar, limpar e guardar. Tudo pronto para o seu próximo uso. Prepare receitas incríveis em menos tempo. Oster. Sinta a diferença. E aí O que é isso?